Tudo bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast e hoje vamos falar do filme Killer Tier Mom, em bom português, algo como Mãe Assassina de Líder de Torcida, um thriller adolescente de líderes de torcida do canal Lifetime. Mas antes, peço por favor para você deixar o seu like ou dislike, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e vamos ao vídeo. Mudando-se para uma nova cidade com seu pai James e a madrasta Amanda, a estudante Riley, feita pela gatinha Courtney Falk, decide fazer um teste para líderes de torcida para se enturmar em sua nova escola. Com o apoio de Amanda, feita pela ex-Bond Girl Denise Richards, do filme 007 O Mundo Não é o Bastante, de 1999, em 1999, Riley tem esperança de que ela vai conseguir, apesar da competição acirrada. Mas, quando algumas líderes da equipe são expulsas ou feridas em circunstâncias suspeitas, as chances de Riley ficam cada vez melhores. Porém, ela começa a se perguntar se sua madrasta está fazendo de tudo para ajudá-la a entrar no time, já que Amanda ouviu a garota combinando com seu pai que, se em um ano ela ainda não gostar dali, ele vai pensar em voltar. Ouvir isso deixou Amanda inquieta. Se você acompanha as notícias, sabe que alguns pais aproveitarão qualquer oportunidade para dar uma vantagem aos filhos. No entanto, Amanda não está fazendo isso pelo bem da garota. Ela está fazendo isso para cobrir seus rastros, mesmo que no início você acredita que Riley deveria dar uma chance à sua madrasta. Denise Richards interpreta bem uma madrasta sinistra em mais um filme de líderes de torcida, já que Riley perdeu a prática depois de passar dois anos sem tocar em um pompom. Amanda se torna sua arma secreta. Ela quer garantir que os sonhos de sua enteada se tornem realidade. Para isso, ela fará o que for possível para garantir que haja um lugar para a garota na equipe. Ela então começa a abrir algumas vagas para ela. Então, assistimos os esquemas da madrasta se tornando cada vez mais extremos, e nos perguntamos o que acontecerá quando Riley descobrir tudo. O filme tem um ritmo lento, mas constante. A madrasta aparece na escola e passa a frequentá-la quase que diariamente ao comandar as vendas de bolos da PTA, enquanto aproveita para eliminar a competição de Riley. Richards se sai bem como uma mulher neurótica tentando ser melhor amiga de sua enteada, principalmente quando deixa de lado as falsas gentilezas e revela que ela é muito mais perigosa do que parecia inicialmente. Destaque para a cena em que Amanda se abre para Riley sobre o seu passado, assumindo as emoções de sua personagem. O terceiro ato é sobre Riley sabendo dos crimes de Amanda e trabalhando para encontrar evidências para expô-la, culminando em um clímax e conclusão breves. É também quando Riley fica angustiada ao ser injustamente condenada devido às ações de sua madrasta e ameaçada ao descobrir o segredo da mesma. Enquanto fica sob a proteção de seu namorado Casper, o boa-pinta da escola, e de sua cunhada Chloe, a única que reconhece que suas outras líderes de torcida estão sendo incriminadas. E é claro que temos uma cena de Casper sendo convencido de que Riley está por trás de tudo, com base nas acusações da detetive Sanches. A garota nunca o confronta sobre suas acusações e abandono, e também nunca ganha um pedido de desculpas, com tudo sendo resolvido rapidamente logo depois. O pai é aquele personagem irritante que não se envolve e não acredita na filha, para depois, rapidamente, ficar do lado dela. Killer Tier Mom é mais um passatempo divertido e esquecível do canal Lifetime, com alguns personagens cativantes e outros irritantes, e uma vilã perturbada pelo caos da vida. E é por conta de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, que minha nota para o filme é 5,5 de 10. Assista e pergunte-se até onde você iria para deixar sua enteada feliz. E é isso, meus caros drugs. Se já viu ou vai ver o filme, comente o que achou. Se gostou, deixe seu ultra-like. Se não, diz like. Se inscreva no canal para apoiar se você ainda não é inscrito. E até o próximo podcast.